O HOTEL TRANSILVÂNIA Os lobisomens estão chegando a qualquer momento É, eles fizeram uma sujeira lá atrás Até o seu tio Frank vem dar um culinho Jerônimo! Arrumadeira! Pai, a galera aqui tá mortinha N27 N27 Eu quero sair, conhecer o mundo Oh, minha filha, você é muito jovem Eu já tenho 118 anos Não faz essa cara de morceguinha chorona E aí? O humano Como você veio parar aqui? Ah, eu tava escalando aí Ouvi uma história sobre esse castelo irado Ah, e falando nisso, essa capa aí é show Tá ligado? Uh, qual o seu nome? Meu nome é Nelis Minha marreina é seu nome A filha do Drácula tá apaixonada por... O humano! Tá embora daqui? Não, eu já sou adulto Chega mais tiozinho Afaste-se da minha filha Acho que seu pai tá começando a gostar de mim Ah, e aí? Ah! Hotel Transilvânia Vai embora e não volte nunca mais Peraí, nunca mais voltar pro hotel? Ah, acabei de usar meus poderes para apagar sua memória Olhei direto nos seus olhos Ah, será que é minha lente? Hein, espera aí que eu vou tirar ela rapidinho Ah, e a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida Ah, é jogo rápido Ah, é jogo rápido